Corpo e Alma, Moura 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 Como esse que me lhe 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 terás que ter um carinho E só Deus pode chorar Tu sabes que há uma mulher que te dá Suja história de um barco, eu não sonhei Tu sabes que há uma mulher que te dá Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau 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 Tchau